Salmo 116, o versículo 12 Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito Amém? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito Vou repetir outra vez Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito Vamos orar Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra Muito obrigado, Senhor E pedimos graça e sabedoria para que possamos, oh Deus Tirar da tua palavra alimento para a nossa alma, força para as nossas vidas Usa a minha vida como canal de bênção, Senhor, para trazer libertação, cura Assim nós os colocamos nas tuas mãos e declaramos que o Senhor é maior Senhor, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio Nós declaramos que só o Senhor é Deus Esta noite ela foi programada diante de ti O Senhor está no controle E assim nós nos colocamos nas tuas mãos Ajuda-me, Senhor, a trazer uma palavra Que venha a produzir vida e vida em abundância Em nome de Jesus Nós te amamos, oh Pai E te louvamos Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Queridos, tem duas coisas que são distintas Porém andam muito juntas É o que eu posso oferecer a Deus E o que o Senhor nos proporciona Amém O que eu posso oferecer a Deus E o que o Senhor nos proporciona Infelizmente muitas pessoas Aceitam a Jesus numa expectativa de que coisas melhores venham, que aconteçam Sempre na expectativa material Dinheiro, casa, sei lá, coisas Mas existe uma ligação muito grande Hoje eu estava conversando com uma pessoa E ela me disse uma coisa muito legal Na verdade eu estava conversando E aí eu estava somatizando com aquilo que eu queria falar com vocês E ela disse assim para mim Quando eu aceitei a Jesus Eu estava mal Então eu não aceitei a Jesus Eu nem sabia que Jesus abençoava Eu só queria sair do buraco Era só isso que eu queria sair Eu não sabia Depois que eu aceitei a Jesus Quantos milagres aconteceram na minha vida E eu nem sabia que Jesus podia fazer tudo isso Eu só queria sair do buraco Uma depressão profunda Uma crise existencial E eu achei muito gostoso Essa fala desse irmão Porque existe aquilo que o Senhor faz E o que Ele faz, Ele faz naturalmente A bênção de Deus sobre as nossas vidas é algo natural Amém? Fala para quem está no salário É natural É natural Existe o que eu ofereço Existe aquilo que é natural de Deus Eu estava ali sentado e olhando para vocês E pensando Deus é maravilhoso, não é? Ele se contenta com pouco Amém? Fosso e fiel no? Ele se contenta com pouco Fosso e fiel no? Sobre o muito de? Não é o muito que eu almejo É o muito que Ele tem para a gente Deixa eu repetir Não é o muito que eu almejo Porque o muito que eu almejo É pouco diante daquilo que Ele vai fazer na nossa vida Então, não é o muito Eu posso sonhar Eu posso fazer planos Mas existe aquilo que eu sonho Os meus sonhos são Me perdoa a expressão São tão medíocres Diante daquilo Meu irmão, quando Deus faz maravilhas na nossa vida A gente fica envergonhado Porque o texto é muito claro Diz assim que Ele faz muito além do que pedimos Ou? Então, o nosso Deus É um Deus que se satisfaz com pouco E quem é fiel no pouco Sobre o muito de? E aí eu disse para esse irmão Nós estávamos conversando Eu disse, irmão Presta atenção Da onde veio os milagres na sua vida Tem muito mais A mesma fonte que fez milagres na tua vida Ainda pode jorrar abundantemente sobre a tua vida Ainda pode acontecer coisas muito maiores Mas a questão não é o que o Senhor pode fazer Porque o que Ele pode fazer, Ele faz A questão é O que é que eu ofereço Para Deus Essa é a questão O que que eu ofereço Eu já meditei a semana passada Acho que a semana retrasada com vocês O Salmo 20 Vamos voltar lá Só por causa de uma expressão Está no versículo 3 Salmo 20, verso 3 Salmo 20, verso 3 Já acharam? Olha o que diz aqui Quando o rei Quando o rei saia a batalha Que o Senhor se lembre O que é que você ofereceu a Deus O que é que você ofereceu a Deus Qual é o teu relacionamento com Deus? Porque eu queria que você entendesse Nesta noite, meu irmão É que eu ofereço E as coisas acontecem sobre a minha vida Não por reivindicação Mas é natural Foste fiel no pouco Sobre o muito Te colocarei Semear Ofertar É opcional Eu faço se eu quero Mas colher é obrigatório Então quando nós temos consciência disso Que existe aquilo que eu ofereço Existe aquilo que Deus faz na minha vida Então eu tenho que me preocupar muito mais Com aquilo que eu ofereço Do que com aquilo que Deus vai fazer na minha vida A gente fica muito preocupado Deus põe as tuas mãos Senhor abre a porta Senhor abençoa Calma, calma, calma Tudo isso que você está pedindo Ele vai fazer porque Ele é Deus A questão não é o que Ele vai fazer A questão é Qual é o teu relacionamento? O que você está oferecendo? O salmista diz O que eu posso oferecer a Deus? Por todo o benefício Que Ele tem me proporcionado Quando você entra na tua casa Presta atenção irmão Quando você entrar na tua casa Você vai ver ali Mesa, cadeira Louve a Deus Tudo isso foi Deus Quem fez na tua vida Em nome de Jesus Você entra na tua casa Você vê uma família Você vê filhos Você vê coisas E você pode dizer Deus Tudo isso que eu tenho aqui É fruto da tua graça Então meu irmão Fosse fiel no pouco Fala para quem está do seu lado Vai vir mais Vai vir mais Da onde veio Ou da onde vieram aquelas bênçãos Viram outras Sobre a sua vida Então quando o rei Ia sair para a batalha Eles falavam Que Deus te proteja Que Deus te guarde Que Deus Mas presta atenção Que Deus também se lembre Que Deus se lembre Por que que alguns Vão muito bem Muito bem E de repente Fica tudo mal Ou Deus está Permitindo algum Aperfeiçoamento Ou o que acontece Foi muito bem Mas nunca reconheceu Deus na sua vida Foi abençoado 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 Deus abre portas Deus abençoa Abençoa Chega Chega Andar na tua força Vai na tua força Quer fazer as coisas Segundo a tua cabeça Você se garante Vai Se você é daqueles Que não leva Deus a sério E tudo vai bem Na tua vida Deixa eu te avisar Uma coisa Um dia A fonte Seca Porque Deus Não está te abençoando Porque você tem olhos azuis Ou porque você é bonitão Ou bonitona Deus está te abençoando Porque Ele é bom Porque Ele é bom Ele Nossa Mas eu faço tudo errado Tem pessoas assim Depois que eu Caí da fé Minha vida melhorou De cara Já não dou dízimo Já melhorou Nesse por cento De cara E agora é o seguinte Eu não dou Satisfação Para ninguém A minha vida Melhorou Ah é Espera para ver O diabo Vai dando corda Vai dando corda E Ele puxa Quando a gente Decide andar com Jesus Nós estamos Debaixo De uma proteção Nós estamos Debaixo De uma Unção Nós estamos Debaixo De um espírito Que atua Sobre as nossas vidas No livro de Apocalipse Tem um texto Muito legal Quando fala lá Das trombetas A gente está estudando Isso no instituto Quando fala Das sete trombetas E tem uma A quinta trombeta A quinta trombeta Diz assim E vá E faça Mal Aos homens Porque as quatro trombetas Primeiras Era fazer mal A natureza Mas agora diz assim Faça mal Aos homens Exceto Aqueles que tem A marca De Deus Na testa Amém? Dá uma olhadinha Para o seu irmão Vê se tem uma marca Na testa Presta atenção meu irmão Não é a testa A testa É a testa A cabeça A marca de Deus Aqui dentro A marca de Deus Aqui dentro Aqui A gente pensa em Deus O nosso compromisso É com Deus O nosso sonho É Deus Na nossa vida Maior é o Senhor Deus Que o Senhor Se lembre Então existe Aquilo que nós Oferecemos E aquilo que o Senhor Proporciona Sobre as nossas vidas Por isso que o Salmo 20 Diz que o Senhor Se lembre Que Ele se lembre Que quando você Está sozinho Você é sério Que Ele se lembre Que quando você Está de frente Do computador Você é um homem Santo Diante de uma Grande tentação De uma oportunidade Que você é santo Quando você assiste Televisão Que você é santo Quando você está Na rua Que você é santo No seu trabalho Que você é Correto e santo Que o Senhor Se lembre Você podia falar Para quem está De seu lado E as bênçãos Te alcançarão Em nome de Jesus O que eu quero Que você entenda Meu irmão Que as vezes A gente está Em busca De milagres A gente está Em busca E não vou dizer Que é errado Eu querer O meu milagre Eu querer Não é essa a questão A questão é que O meu relacionamento Com Deus Tem que falar mais alto A minha paixão Por Deus Tem que falar mais alto Porque se o meu filho Andar comigo Por aquilo Que eu ofereço A ele Eu vou começar A cortar E fechar a torneira Mas se o meu filho Tem prazer De andar comigo Tem prazer De me abraçar Que diz Que me ama Gratuitamente Então meu irmão Levou tudo É um assalto A mão armada Meu irmão Levou tudo Levou tudo Neto então É pior ainda Leve em dobro Por quê? Porque é tão bom andar Quando a gente sabe Que as pessoas Nos amam Nos amam Que o Senhor Se lembre Que o Senhor Se lembre Isso é muito sério Falando de Vamos aqui Deuteronômio 16 Falar de um comportamento Diante de Deus Vou ler alguns textos Aqui só pra É texto pra pretexto Tá bom? Só pra Só pra engrossar o caldo Deuteronômio 16 E três vezes no ano Todos Todo ano Todo o varão Entre ti Aparecerá perante O Senhor Teu Deus No altar Que escolher Na festa Dos pães Asmos E na festa Das sementes Na festa Do tabernáculo Porém Olha o que diz agora Porém O quê? Não aparecerá Vazio Perante Não se achegue Diante de Deus De mãos Vazias Versículo 17 Cada qual Conforme o dom Da sua mão Conforme a bênção Que o Senhor Teu Deus Te tiver dado Presta atenção Meu irmão Deus está dizendo Pro povo Vocês vão Vão vir Nós vamos fazer Uma festa Todo ano E vocês virão Todos para Jerusalém Ou no local Onde foi determinado Pelo sacerdote E vão ali Para celebrar Mas tem uma coisa Ninguém Chegue De mãos Vazias Ninguém Chegue Porque o verso Seguinte Diz assim Cada qual Conforme o dom Da sua mão Conforme A bênção Que o Senhor Teu Deus Te tiver Dado Na verdade Meu irmão Antes de eu ofertar Qualquer coisa Para Deus Deus me deu A bênção Não sou eu Que separo A bênção Eu só tomo Uma decisão Mas na verdade Eu só tenho Porque ele me deu E Deus está dizendo Olha O que eu vou fazer Eu vou fazer Mas o que você Vai fazer É você Quem tem que fazer E o salmista Quando escreve Lá no salmo 116 Diz Senhor O que eu darei Ele ficou pensando Deus O que eu posso Oferecer Em benefício A tudo Que o Senhor Tem feito O que eu posso Por isso que eu estou Dizendo para você Meu irmão O que a gente Oferece a Deus É uma questão pessoal Agora o que o Senhor Proporciona Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Não subiu Você não imagina O que Deus Pode fazer Na sua Vida Você não tem Ideia Aonde o Senhor Pode levar Você Você não tem Ideia Do que Deus Pode fazer Na sua Vida Porque o que Ele Faz Ele faz Naturalmente Agora o que eu Ofereço Eu ofereço Por minha Conta Então Deus Diz Seu Moisés Fala para o povo Que o povo Venha para oferecer Mas que cada um Não venha de mão Vazia E que venham Trazendo a oferta Que eu Lhes dei Eu Ofereci E que venham Porque se Fizer isso Olha o que diz Aqui em Deuteronômio 28 Olha lá Dá uma olhadinha lá Por favor Deuteronômio 28 Verso 1 E será que se Ouvires a voz Do Senhor Teu Deus E tendo cuidado De guardar Todos os seus Mandamentos Que eu te ordeno Hoje O Senhor Teu Deus Te Exaltará Sobre todas As nações Da terra E todas Estas bênçãos Virão Sobre ti E te Alcançarão Quando ouvires A voz Do Senhor Novamente Não dorme não E será que se Ouvires a voz Do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De Guardar Guardar E fazer Guardar E fazer Todos os Mandamentos Que eu te ordeno Hoje O Senhor Teu Deus Te exaltará Vamos falar juntos O Senhor Teu Deus Te Alcançarão E todas Estas bênçãos Virão sobre ti E te Vamos usar esta expressão E te Bem forte E te Alcançarão O que 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 eu ofereço Que o mais importante É o que eu ofereço Porque o texto Deixa claro Que eu tomo Algumas decisões De oferecer Mas as As bênçãos De Deus Elas são Automáticas Sobre as nossas vidas E nunca esqueça Da onde Vieram as bênçãos Tem outras Maiores Para vir Sobre a tua vida Da onde Aonde o Senhor Olha minha irmã Me assusta muito Quando eu vejo Pessoas que estão Desempregadas E depois arrumam emprego E quando ele arruma emprego Não tem tempo para Deus Eu falo Esse cara é maluco Esse cara é doido Ele estava desempregado Ele pediu para Deus Arrumar emprego Quando Deus arruma Deus se torna A última pessoa Então melhor Ficar sem emprego Pelo menos Para o céu Camarada Ele pede Para Deus Uma oportunidade Quando Deus Dá uma oportunidade Ele dirige Deus Ele pede Para Deus Um filho Quando vem Um filho Ele acha Que a Bíblia Está errada A maneira De educar A luz Da palavra De Deus Está errada Mas ele não pediu Um filho E Deus não Deu um filho E agora ele tem Que aplicar A palavra De Deus É muito mais Inteligente Camarada Pede Algumas coisas Deus Ah Senhor Eu queria casar Queria casar Casou Aí quando casa Agora ele tem que Ele não tem tempo Para Deus É impressionante Meu irmão Quantas pessoas Que chegam Até Jesus No pó Da rabiola O cara Vem no osso Depois de um tempo Deus abençoa E aí ele compra Uma casa No campo Aqui não tem muito campo Mas no campo E aí o que acontece No final de semana Ele tem que ir lá Porque ele tem que dar dinheiro Para o cara Que tomou conta Da piscina Ele tem que ir lá Porque tem que Ver o cachorrinho Que ele tem lá Porque ele colocou Um cavalo lá Tem que dar água Para o cavalo Ele tem que Tem que dar dinheiro Para o caseiro E aí ele não tem Mais tempo Para Deus Quer dizer Quando ele era pobre Ele vinha para a igreja Não é? Não tem dinheiro Qual a diversão? Vamos para a igreja Vai ganhar um pouquinho De dinheiro Vou para o cinema Vou para o teatro Vou para São Paulo Foi nada O cara é doido Ele pediu para Deus O abençoar E na hora dele Oferecer a Deus Senhor Eu quero te oferecer Porque da onde Veio as bênçãos Sobre a sua vida Ainda virão Coisas maiores E quanto mais Você oferece Virão coisas Maiores E quanto mais Você oferece Virão coisas Maiores Nunca esqueça Que o nosso Deus Se contenta Com pouco Fosse fiel Não Pouco Sobre o muito Te colocarei Tem dois personagens Na Bíblia Um está lá no livro De Lucas Capítulo 20 Abra lá comigo Por favor Lucas Capítulo 20 Não sei se eu estou te cansando 21, desculpe Não sei se eu estou te cansando Mas eu queria muito Que isso ficasse bem Bem claro Na tua mente No seu coração Não é? Que Existe aquilo Que nós oferecemos Existe aquilo Que é natural De Deus Na nossa vida E as vezes A gente perde Muito Porque a gente Diz Pô, estou orando Orando E Deus não Abriu a porta Estou orando O milagre Aconteceu Então meu irmão Mas não vai acontecer Desse jeito Não vai acontecer O que você oferece Para Deus E daqui a pouco Eu quero terminar Lá com o Salmo 116 Vendo algumas coisas Que ele oferece Mas olha essa mulher Aqui Lucas 21 Lucas 21 E olhando ele Viu os ricos Lançarem as suas ofertas Na arca do tesouro E viu também Uma pobre Viúva Lançar ali Duas pequenas moedas E disse Em verdade Vos digo Que lançou Mais do que todos Esta pobre viúva Porque todos Aqueles deitaram Para as ofertas De Deus Do que lhes Sobejava Mas esta Da sua pobreza Deitou Todo o sustento Que tinha Interessante Que essa moça Essa mulher Chama a atenção De Jesus E Jesus Faz questão De dar Uma informação Maravilhosa Vem cá Vem cá Deixa eu explicar Uma coisa Para vocês Essa mulher Deu maior oferta E qualquer pessoa Diria Mas não é Maior oferta Essa foi uma oferta Muito pequena Até porque Ela nem fez Muito alarido Quem fez alarido Foi Jesus Não foi ela Jesus disse Os outros Estavam dando Da sua prosperidade Mas essa mulher Não da sua pobreza Ela deu tudo O que você está Oferecendo E eu relacionei Aqui O que ela ofereceu Quando ela ofereceu Sua oferta O que ela estava dizendo Deus Eu te respeito Deus Eu te reverencio Deus Eu acredito em ti Deus Eu tenho gratidão Deus Eu tenho iniciativa Deus Eu tenho temor Eu sei Que o que eu sou E o que eu tenho É fruto Da tua graça Sabe o que acontece Meu irmão Vai vir mais bênçãos Vai vir mais milagres Vai vir mais Você pega o teu carro E você diz Senhor Muito obrigado Por esse carro E eu consagro O Senhor Como testemunho Do teu poder Aí põe um adesivo Para todo mundo Saber que eu sou crente Dirijo com prudência Deus disse Poxa gostei Vou te dar um melhor Porque você me honrou Você pega o teu dinheiro Diz Senhor me dá graça Eu quero consagrar Esse meu dinheiro Ao Senhor Está aqui meu dízimo Me dá inteligência Preciso fazer um fundo Para minha Para as minhas necessidades Senhor a Deus Deus diz Gostei da sua maneira Eu vou te abençoar mais Porque o teu dinheiro É o que você é Quem é santo O dinheiro é santo Quem é corrupto O dinheiro é corrupto Aí você pega O teu casamento Você diz Senhor eu quero ser bênção Quero amar a minha esposa Quero me dedicar a ela A mulher diz Quero me dedicar ao meu marido Como diz o texto lá Eu quero agradá-lo Agradá-la Eu sei que isso É agradável a Deus Então eu vou derramar a minha esposa Então eu vou derramar mais bênção Tudo que o homem Tudo que o homem semear Tudo que o homem semear Isto também Você fará Esse é um personagem Que eu achei muito legal Essa mulher aqui Ela tomou essa atitude Mas quer ver uma outra Um outro que eu queria deixar para você Vai lá no livro de Jó Jó capítulo 1 Por favor Jó 1 Verso 8 Diz assim Já achou? Jó 1 Porque ninguém há na terra Semelhante a ele Homem sincero Reto Temente a Deus Que desvia-se do mal Então respondeu Satanás ao Senhor E disse Porventura teme Jó A Deus em vão Porventura não O cercaste Tu de bens a ele E a sua casa E a tudo quanto tem A obra das suas mãos Abençoaste o seu gado Está aumentando na terra Olha que linda essa conversa Deus disse para Satanás De onde vens? De rodear a terra E passear por ela? Viste meu servo Jó? Homem reto Temente a Deus Que desvia-se Tomal Viste? Meu servo Jó Um homem que tem temor No versículo 5 Diz que ele se santificava a Deus E ele fazia sacrifício Sabe o que significa sacrifício? Significa temor Respeito Respeito Não é só o sacrifício De um animal Mas era o respeito Atitude de temor De respeito A esse Deus Ele falava Deus Se eu fiz alguma coisa errada Eu quero fazer um sacrifício Eu te amo Deus Se os meus filhos Fizeram alguma coisa errada Eu quero fazer um sacrifício Eu te amo Deus E olha o que Satanás Alega Tu o cercaste De bens Porque isso é Natural De Deus Quero que você entenda Meu irmão Às vezes a gente está atrás Sem ouro Põe as suas mãos Será que Deus vai abrir essa porta Para, 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 para Sirva ao Senhor Olha Se você guardar os meus mandamentos Se você Praticar a minha palavra Diz o Senhor Todas estas bênçãos Te alcançarão João 15, 7 Se vós estivereis em mim As minhas palavras estiverem em vós Pedireis Tudo Tudo o que quiseres E vos será feito Eu queria que você entendesse Meu irmão Que da onde veio bênçãos Ainda tem mais Da onde veio provisão Ainda tem mais Da onde veio milagres Ainda tem mais O que o Senhor já fez Na tua vida Ele vai fazer muito mais Fala para quem está Do seu lado Não Mude Ou então Melhore 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 É relacionamento Com Deus É temor Envolvimento Diz-se meu servo Jó O camarada é bom Gosto dele Camarada me ama Camarada me respeita Camarada tem demor Ele faz sacrifícios Ele me adora Ele me serve E aí Satanás diz Mas também o Senhor Cerca ele de todo De monte de bênção Mas isso é natural De Deus Davi Jovem Sozinho no campo Tomando conta das ovelhas Mas amava Deus Fazia salmos para Deus Adorava Deus O Senhor diz Samuel Vai lá na casa De Gessé E olha Eu tenho escolhido Porque eu vejo o coração Eu conheço Porque da onde Deus Já fez milagres Tem Mais Nunca esqueça Que o nosso Deus Se contenta Com Pouco Fosse Fiel No pouco Sobre o mundo Te Colocarei Por isso que eu sempre Oriento para você Meu irmão Tenha sonhos Sonhe Não é pecado sonhar Sonhe O que que é Que se vê legal O que que é importante Que você gosta Sonhe Fala com Deus Apresenta o teu sonho Derrama a tua vida Fala sobre os teus filhos Sobre o teu casamento Fala sobre o seu dinheiro Senhor Põe as tuas mãos Abençoe a minha família Senhor Eu quero viver os melhores anos Da minha vida Fala Sonha Em contrapartida Seja fiel ao Senhor Seja temente a Deus Leve Deus a sério E da onde Vieram bênçãos Ainda virão Coisas maiores Sobre a sua vida Porque nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais subiu Ao coração do humano É o que Deus tem preparado Para aqueles Que o amam Então aqui Eu acho bonita Essa história aqui Jó tinha temor Respeito Visão Prazer Reverência Valorização Gratidão Fé Iniciativa Dependência Meu irmão O cara Estava atinindo Quero terminar Volta lá para o Salmo 116 Primeira coisa que eu quero deixar para você aqui Como orientação Para que coisas maiores aconteçam na sua vida Versículo 1 Versículo 1 Ele começa dizendo Salmo 116 1 Ele começa dizendo Amo ao Senhor Vamos falar juntos? Amo ao Senhor Meu Deus Aqui começa Por que que Deus Olha a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus E aqueles que se aproximam de Deus Tem que crer que Ele exige que Ele é galardoador daqueles que o buscam Ele é galardoador Ele é abençoador Não se preocupe muito com o que Deus vai fazer na sua vida Se preocupe em ser agradável diante dEle O salmista começa dizendo Eu amo a Deus Eu amo o Senhor Eu amo o Senhor Lá em João capítulo 14 Diz Se você guarda a minha palavra É porque você me ama E os que me amam Nós viremos sobre Ele Nós nos manifestaremos Para você que está anotando João 14, 21 Você ama Quem ama Guarda a palavra E quem guarda a palavra O Senhor disse Eu vou me manifestar nele Amar a Deus Por que que a gente evita determinadas coisas? Porque a gente ama a Deus Por que que tem algumas oportunidades Que não são muito boas O texto diz assim Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas me convêm Tem coisa que não é pecado Mas não convém Não convém Não convém Eu sou Jesus Eu sou marcado Eu sou Sabe Você Você é servo do Deus Altíssimo Você imagina essas crianças Que nascem Numa família real Todo mundo pode fazer Mas ele não pode Porque ele está sendo preparado Para ser Um príncipe Para ser um rei Ah, mas todo mundo fez Não, você não pode Você está sendo preparado Para ser Um nobre Não pode Se eu andar Se eu falar Ah, mas todo mundo Não, você Você é nobre Você vai sentar Entre os grandes Da terra E a criança não entende O que é isso Na verdade Mas É isso É um protocolo Por que nós cristãos Vamos aceitar Qualquer coisa Que no final Vai dar tudo certo Não Você é servo Do Deus Altíssimo Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas as coisas Me convêm Eu sou servo Eu amo A Deus Eu amo As suas coisas Eu amo A Deus Presta atenção Meu irmão Da onde vieram Bênçãos Ainda virão Coisas maiores Sobre a sua vida Não é a gente Que faz o milagre A gente Crê no milagre Mas o que eu quero dizer Nesta noite Meu irmão Que é Não estou nem Buscando o milagre Eu quero ser agradável Diante de Deus Eu quero amá-lo Eu quero servi-lo Meu irmão Sabe Se envolva isso Esse relacionamento De paixão De adoração Aonde você estiver O sangue de Cristo Está sobre a sua vida Aonde você estiver Você carrega este nome De Cristo Sobre a sua vida E é inevitável Meu irmão Fosse fiel no pouco Sobre o muito É inevitável É uma coisa Eu não estou assim Vai acontecer Se você Não, não, não Meu irmão É inevitável Você ama o Senhor Você serve o Senhor Você tem temor a Deus As bênçãos Vão te atropelar Em nome de Jesus Sabe outra coisa Que eu acho aqui No versículo 12 Salmo 116, 12 Aonde diz assim Que darei eu Fala para quem está Estou falando O que eu vou dar para Deus O que eu vou dar Para quem darei eu Para Deus Eu já contei isso Para vocês Vou falar porque o irmão Não está aí hoje Mas já contei isso Para você Que teve um casal Que vieram Primeira vez na igreja Eu já conheci o rapaz A moça não E primeiro dia Que eles vieram na igreja E sentaram aqui Nesse lado E na hora da oferta Ela disse assim Para Deus Ela disse Deus eu não te conheço Mas eu gostaria De tanto dar uma oferta Mas eu não tenho Eu estou Eles vieram falidos Para a igreja E ela disse assim Deus Então eu te dou Meu marido Não tem dinheiro Eu vou dar uma marido Eu brinquei com essa E deu um abacaxi Para Deus Final do culto Aquele moço Aceitou Jesus Depois ela E Deus mudou a história Daquele casal Estou falando Porque eles não estão aqui agora O que eu vou oferecer Minhas mãos Meu louvor Minha adoração Olha aqui no versículo 17 Oferecer-te-ei Sacrifício De louvor Invocarei o teu Nome Pagarei os meus Votos ao Senhor Que eu possa fazê-lo Na presença De todo O meu povo Vou repetir Oferecerei sacrifício De louvor Invocarei o teu Nome Pagarei os meus Votos E o que eu fizer Eu vou fazer na presença De todos Do meu povo O salmista aqui Nos dá uma receita Maravilhosa Ele começa dizendo Eu amo a Deus O meu segredo É esse relacionamento Eu amo a Deus Outra Eu quero oferecer Eu não sou daqueles Que só chega perto de Deus Deus me dá Deus me dá Deus me dá Não, eu quero oferecer O que eu posso oferecer Diante de tantos benefícios Diante de tantos milagres Meu irmão Nunca venha para a igreja Para assistir um culto Venha para oferecer Um culto a Deus Não vem para assistir Vem para oferecer Louvores Hoje a música não foi legal Hoje o pregador Não, eu vim aqui Para oferecer a Deus Eu quero ser grato a Deus Eu quero louvá-lo Quero exaltá-lo Porque ele é bom Uma fortaleza No dia da angústia E conhece a minha vida Sabe das minhas necessidades Eu vou oferecer Sacrifícios de louvor Sacrifício Sabe louvores com sacrifício Louvores com dificuldade A coisa está difícil Está complicada Mas eu te louvarei Senhor Em todas as situações Eu reconheço quem o Senhor é Sobre a minha vida Invocarei o teu nome Na dor Na aflição Nos problemas Invocarei o teu nome Senhor Os meus votos Eu vou pagar Aquilo que eu me comprometi Contigo Eu vou pagar Senhor E olha Senhor Eu quero ser uma testemunha Viva Vou fazer isso Para que outros vejam Como é bom Ser temente ao Senhor Como é bom Depender de ti Olha meu irmão Essa receita é simples As bênçãos vão te atropelar Em nome de Jesus Porque da onde veio bênçãos A fonte é boa Ainda tem bênçãos maiores Para a sua vida Por isso que o salmista disse Deus O que que eu posso fazer Como é que eu posso O que que eu posso te dar Diante de tantos Benefícios Então meu irmão Vai para casa Pensa nisso Avalie Ame ao Senhor Sirva ao Senhor O restante ele faz Não se preocupe com o que ele vai fazer Porque tudo que ele fizer É maior Do que você possa imaginar O texto diz Clama minha Eu não se achei Coisas grandes E oculta as coisas Que você não sabe Você não tem ideia Do poder de Deus Sobre a sua vida Então não é o que ele Vai fazer Mas é o que você pode oferecer O que que eu posso Oferecer para Deus O que que eu posso Oferecer para Deus Tenha essa preocupação O restante O restante ele faz Na sua vida Amém Quero orar com você E apresentar a tua vida Como eu sempre digo Essa palavra Ela é para todos nós Para mim Para você Não tem aqui Para todos nós Mas Alguns querem dizer Não Ela é minha Eu precisava dela Não quero sair daqui De qualquer jeito não Eu quero orar com você Que quer dizer Deus Que bom que eu vim hoje Que bom que eu vim Para ouvir isso hoje Porque sebo pela fé Vá ficando em pé No seu lugar Em nome de Jesus Somente você que deseja Dizer Deus Eu Levei um puxão De orelha Feche os teus olhos Por favor Baixe a cabeça Senhor Aqui está o teu povo Senhor Oh Deus amado Se eu não soube expressar Me perdoa Senhor Se eu exagerei em alguma coisa Me perdoa Mas o meu desejo Senhor É que cada um deles Saiam daqui Oh Pai Não preocupados Com o que o Senhor Vai fazer Mas preocupados Em o que oferecer Senhor Nós vamos para casa Daqui a pouco O que nós vamos oferecer Nós somos cristãos aqui Somos cristãos na rua Somos cristãos em casa Amanhã Seremos cristãos No trabalho Seremos cristãos Nos negócios Senhor Nós queremos Queremos oferecer a ti O nosso louvor A nossa adoração Nós queremos temer ao Senhor Nós queremos andar contigo Senhor E eu sei que o Senhor Faz muito além Do que pedimos Ou pensamos Por isso meu Deus Aqui está Aqui estão Oh Pai Essas vidas Estende as tuas mãos Senhor Recebe cada um Senhor Oh Deus Cubra com teu sangue Senhor Porque haja um despertamento Senhor Um avivamento Uma renovação Senhor Oh Espírito Santo Mexe nos corações Porque o Senhor faz Porque o Senhor faz Porque o Senhor mexe Porque o Senhor faz Tu és Deus Está escrito Fosse fiel no pouco Sobre muito Te colocarei Senhor Nós tomamos posse Da tua palavra Senhor E recebemos Oh Deus A palavra Pela fé Em nome de Jesus Repete comigo Diga Senhor Jesus Eu recebo A tua palavra Eu creio No poder Que há no teu nome Eu te amo Dependo de ti Quero oferecer Louvor Adoração Temor Respeito Em nome de Jesus Tu és o meu Deus A minha fortaleza Eu dependo de ti Em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus Em nome de Jesus Oh Deus Nós aplaudimos O teu nome Jesus Tu és Tu és santo Santo é o teu nome Senhor